Vamos lá então, quero perguntar para o Tiagão e para a pastora Débora aqui sobre a Base Music. Como que nasceu a base, como que nasceu a parte de adoração aqui na Base Music? Como que tem sido esse desenvolvimento de vocês aqui em relação à adoração? Bom, eu vou responder. A Base Music surgiu a partir da nossa necessidade de organização e de estruturação também. Do nosso pessoal envolvido com a música ou o Ministério da Música, como vocês queiram chamar. E das nossas atividades diárias também. Legal, então. Nasceu a partir então de atividades que vocês estavam realizando, né? De atividades, de coisas que vocês estavam ouvindo de Deus e... Nasceu daí, Tiago? Como que é? Tenta, tipo... E quais são essas coisas? Mais prático, mais prático. Um exemplo. Os nossos ajuntamentos aos domingos. No início do nosso funcionamento como Base Missionária Casa de Oração, o nosso número de músicos e cantores era mais restrito. Então, eram quase as mesmas pessoas que cooperavam, né? Todos os nossos ajuntamentos. Mas, com o passar do tempo, nós fomos desenvolvendo. Foi chegando um pessoal relacionado à música, cantores, músicos. E daí surgiu a necessidade de nós termos uma organização, né? Uma estruturação. E junto com esse processo, a sala de oração também, né? É, muito legal. Quero interagir aqui com a galera, porque o Tiago falou algo muito legal. De pessoas vindo, né, pastora? Sim. De pessoas chegando e, de repente, a gente perguntava, cara, e aí? O que você faz? Cara, eu trabalho com música. Ou outro, pô, eu tinha uma banda. E a gente começou a perceber que, tipo, Deus estava trazendo essas pessoas, sabe? Deus estava trazendo músicos aqui. Deus estava trazendo pessoas como Davi. A gente fala muito no início da nossa caminhada aqui, como um movimento de oração, a gente orava muito, né, pastora? Senhor, levante os Davis, meu claro. Levante os Davis. E a gente tem percebido que, e uma das características de Davi, que ele era um músico, né? Então, a gente tem percebido que Deus está trazendo muitos músicos aqui pra nós, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Sim, não. É a resposta das nossas orações, né? É o que nós temos orado e o Senhor tem enviado pessoas para trabalhar, né, na comissão, na grande comissão. Nós somos poucos. Nós precisamos de mais trabalhadores pra nos ajudar. É, muito legal.